E a polícia investiga a morte de uma mulher que foi encontrada com sinais de violência dentro de um poço na cidade de Atibaia. O caso aconteceu neste fim de semana e o namorado da vítima é o principal suspeito. Daniel Oliveira também está aqui conosco, tem mais detalhes dessa ocorrência. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Sena. Boa tarde a todos que acompanham o Acontece. O que motivou a morte de Alcemi de Alves Costa ainda é um mistério que a família e também a polícia tentam desvendar. A empregada doméstica de 44 anos saiu do bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, e foi até Atibaia para se encontrar com o namorado. Eles mantinham um relacionamento à distância. 24 horas depois, a mulher foi encontrada morta com sinais de violência dentro de um poço, no terreno onde Jonathan Martins vivia. O tio de Jonathan Martins foi quem acionou a Guarda Civil Municipal. O sobrinho entrou em contato com ele, dizendo que havia cometido o crime, que por este motivo estaria fugindo. O tio não escondeu e informou a polícia, dando características do suspeito e também informações do local onde estaria o corpo de Alcemides. O corpo de bombeiros e também a Guarda Civil Municipal estiveram no local e encontraram a vítima. Ela estava seminua, sinais graves de violência e sem uma das pernas. O suspeito não foi localizado. E a Polícia Civil realiza, neste momento, buscas em toda a região Bragantina e também na capital paulista, onde Jonathan Martins tem endereço e também familiares. O corpo da vítima foi reconhecido agora há pouco no IML de Bragança Paulista pela família, que ainda tenta entender o que de fato aconteceu. Nós conversamos com os filhos e eles disseram que não tinham muitas informações sobre este relacionamento. Eles contaram ainda que a mãe não apresentou o Jonathan para eles, eles não sabiam se haviam históricos de violência, mas mostraram para nós duas publicações nas redes sociais de Jonathan, que foram compartilhadas no dia 23 de novembro de 2022, onde ele expõe a vítima fazendo até ameaças publicamente em uma rede social. Ou seja, isso faz com que a polícia acredite que o crime já tenha sido premeditado. A Alcemide Alves Costas será velada no estado da Bahia, onde ela é nascida. Perdão, Senna. Muito obrigado, Daniel, pelas informações. Boa tarde para você.